Eu nunca estava aprendendo como é que toca em mim, porque eu não gosto muito de toque. É, aprendi ele depois de 14 anos aprendendo a tocar nele. Gente, ele gosta, ele me faz como um boneco, só que ele não gosta de toque. Aí como é que a pessoa namora só um tocando em mim e eu não posso tocar nele? Bah, me namore, me namore. Pode, mas com cuidado. Me namore, vem me dar caninho. Não, me namore você. Olha, ele me namora e eu tenho que estar assim, olha, porque ele não gosta de toque. Aí eu topo nele e... Olha, não gosta não, gosta não, gosta não, gosta não, gosta não, velho. Com carinho. Eu preciso tocá-lo. Eu preciso senti-lo. Ah, mas tem o pai esse cara, velho. Dá não, dá não, dá não. Não, não é assim não. Com calma, com calma, assim, aperta. É porque eu sou grosso também pra dar carinho, né? Eu acho que não sei não, eu vou dar carinho direito. Bom. Só a mão, deixa lá. Ah, 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 que não é o pedaço. Ah, tá avisando um gato. É isso aí. Ah, pra chamar. Vá. Fica assim, normal. Fica assim, normal. Não, aí não, hein. Não, aí é loucura, é loucura. Fica normal, porra, tipo, toque normal. Não, 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 é loucura. Pô, isso aí eu gosto. Ah, porque tá pesando pra mim. Antes, isso aqui é um toque que eu gosto. O peitão. Aí, pra mim tá maravilhoso. Ó. Mas pra mim tá ruim. Então... Meu Deus. Gente, é esse horário que a gente fica falando mal das pessoas. Eu enrolai. Ai, que eu tô só de canção. Você tá parecendo um ator mexicano hoje. É que eu tô de polo, esse negócio. Tem que usar mais polo, viu? Acho que me deu mais tesão. Menino, que parada feia, meu irmão. Oxe, macho, vou dizer como. Acho que me deu mais fruflinho. Na barriga. Teu olhar me incomoda. Meu olhar? Seu olhar de gente safada, sem vergonha. Oxe. Sem vergonha. Meu olhar de amor. É, e é. Olhar de gente cínica. Por que te incomoda? Às vezes eu gosto do seu olhar, mas ele me incomoda. Oxe. Já briguei tanto por causa do seu olhar. Ai. Você é a coisa mais linda do mundo. Você tem que ter minha cara. Você é loucamente apaixonado por mim, hein? Sou. Você é por mim? Sou. Por que você se faz dura na frente do povo? E por tu vai aparecer uma mocinha comigo. Você é feio, viu? Você tem uma olhada de Sirigaita. Sirigaita. Sirigaita, Sirigaita. Três vezes Sirigaita. Olha. Olha pra mim, normal. Normal. Parece que você olha seduzindo. Não, porra. É isso. É não, porra. Ó. Ó, tô normal agora. Tô normal. Assim. Tô normal. Olho normal. Vá, como gente. Levanta esse olho. É, cara, meu olho é caído. Vou levantar como um. Tipo assim. Vamos lá. Ah, tô chegando agora. Eita, não ia gostar, não. Olhar de gente safada. Oxi, macho. Peraí, ó. Vamos lá. Um, dois, três e... Eita, não. Tem que deixar mais doce, olha. Ah, não. Tem que deixar mais doce. Pegue o açúcar, vai. Mais doce, peraí. Peraí. Lucas. Eita, falso. Ficou falso. Peraí. Olhar de gente desconfiada. É. É aí. Esse olhar que eu quero. De triste? Não, não é de triste. Um olhar doce. Um olhar genuíno. Um olhar... Sem estar armado, entendeu? É. Não é olhar triste. É, calma. Um, dois, três e... Esse é o olhar que eu amo. Quando dá um... Isso, um sorrisinho de canto. Meu filho é muito armado, às vezes, isso à toa. Ah, Prito, me atacam demais. Mas não precisa, sim. Deixa atacar. Não é sobre você, é sobre eles. Mas é sobre mim também, que às vezes eu ataco primeiro. E aí eu sou atacado. Eu não sei, modo de defesa, né? Mas você... É, porque do seu jeito, às vezes as pessoas... Como você aparenta ser sempre uma pessoa muito forte, as pessoas acham que o que lhe dizerem não vai te afetar. E quer te afetar justamente pra ter a balada, né? Mas não consegue. Mas eu vou lá e rebato quando eu tiver a fim de rebater. Tem que rebater mesmo. Eu mando pra puta que pariu. Eu mando tomar no rabo. Sabe qual é o segredo da pessoa não guardar mágoas e não adoecer? Botar pra fora. Botar pra fora. Escova os dentes, não, Pinho?